Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica com as melhores TV Box para comprar na Black Friday 2021. Galera, a Black Friday é uma ótima oportunidade para adquirir uma boa TV Box por um bom preço. Então, se você quer adquirir uma boa TV Box para assistir filmes, séries, canais ou até jogar jogos através de plataformas como xCloud e GeForce Now, essa é uma boa oportunidade. Pensando nisso, eu pesquisei muito e selecionei as melhores TV Box para adquirir por um bom preço nessa Black Friday 2021. Lembrando que eu vou deixar o link de cada TV Box citado aqui nesse vídeo, aí na descrição, com os melhores preços e através das lojas mais confiáveis do Brasil. E também, através dos links, vocês vão ter um super desconto em alguns modelos e também ver comentários e avaliações de quem adquiriu cada uma. Mas então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeira, Intelbras Easy Play. Com a TV Box Intelbras Easy Play, é possível ter acesso às maiores plataformas de streaming, como YouTube e Netflix. Você também pode conectar esse dispositivo em qualquer tipo de televisor, por conta da saída de vídeo, HDMI e AV. Portanto, você pode assistir aos vídeos e filmes que você preferir com essa TV Box. Ela tem 2 GB de memória RAM, sistema operacional Android TV 9, armazenamento interno de 16 GB e formatos de áudio DTS. Essa TV Box também possui com modo de voz, por conta da sua conexão com o Google Assistente. Portanto, através de um simples comando, a TV irá se redirecionar da forma que você preferir. O processador dessa TV Box também é excelente, já que ele é um quad-core. Assim, é possível utilizar o dispositivo sem travamentos e com qualidade Full HD. E por isso, essa TV Box é considerada uma das mais completas. Essa TV Box também possui entrada USB e conexão via Bluetooth. Isso faz com que ela seja mais interativa, sendo possível conectá-la com joysticks, fones de ouvido e pendrives através do USB ou do Bluetooth. E lembrando, galera, que ela custa em torno de R$ 300, mas deve ter um bom desconto nessa Black Friday 2021. Segunda, Mi Box S. A Mi Box S é um Android TV Box com qualidade de imagem 4K e sistema de som premium, com tecnologia Adobe e DTS. Com ela, você vai ter uma experiência completa, pois conta com a maior variedade de aplicativos e recursos extras, como, por exemplo, esse aparelho conta com Chromecast integrado, que permite espelhar a tela do seu celular, tablet ou PC na tela da sua TV. Outro ponto que faz com que a Mi Box S seja superior a outros modelos de TV Box é que ela traz a versão oficial do Android TV e não a versão modificada. Também se destaca o seu controle remoto, que se conecta ao aparelho via Bluetooth, fazendo com que ele funcione até mesmo longe da sua TV. O controle ainda conta com sistema de comodo de voz ligado ao Google Assistente. Um ponto que não é de tanto destaque nessa TV Box é a sua memória interna, que é de apenas 8 GB, mas ela pode ser expandida com pendrive ou HD externo. Lembrando que eu tenho esse modelo e super indico, vale muito a pena investir nela. E normalmente ela custa em torno de R$ 280 a R$ 400. Então aproveitem essa Black Friday para adquirir por um preço abaixo da média. Terceira é a Tanix TX-6S. Essa é uma TV Box com Android 10 instalado, que suporta Netflix, YouTube e muitos outros aplicativos. Ela tem transmissão suave de vidal em 4K e é uma verdadeira TV Box barata e acessível para obter em 2021. Ela tem o processador AWINI H616 Quad-Core, que é o mais recente de todos. Sua GPU é a Mali G31 e ela possui opções de 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. E por último, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Lembrando que ela tem Wi-Fi de 5.8 GHz e Bluetooth 4.0, além de porta e Ethernet. Esse é um excelente produto, altamente recomendado e muito bom pelo valor. E o controle dela tem comando de voz, o que é muito bom. Deixando claro que ela custa normalmente em torno de R$ 240 a R$ 280. Quarta, Elsys Etrio 2. A E-Trio 2 da Elsys é indicada para usuários que procuram uma TV Box com várias funcionalidades. Seu principal atrativo é o conversor digital, que possibilita assistir aos canais de TV aberta com sinal digital. Além disso, o produto conta com Chromecast integrado, que permite reproduzir a tela do celular diretamente na televisão, sem a necessidade de cabos. Sobre as configurações, a Elsys Etrio 2 traz o chipset Unlogic S905-X2. Esse processador tem 4 núcleos de 2 GHz de velocidade. Ela tem 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno. O dispositivo ainda apresenta suporte a resolução 4K Ultra HD. E assim como a Easy Play, a TV Box da Elsys possui controle remoto com comando de voz por meio do Google Assistente. E lembrando que ela custa em torno de R$ 340 a R$ 390. Mas com certeza ela vai ter uma boa baixa de preço nessa Black Friday 2021. Quinta, Mi TV Stick. A Mi TV Stick é a TV Box compacta da Xiaomi, que tem resolução Full HD e design semelhante a um pendrive. Assim como a Fire TV Stick, da Amazon. Embora sejam semelhantes, a Mi Stick tem uma vantagem em relação ao concorrente da Amazon. E essa vantagem é o sistema Android. E por ter esse sistema, essa TV Box tem acesso a uma maior variedade de aplicativos. Se você se preocupa com a qualidade de som, a Mi Stick TV é compatível com dub digital e DTS 2.0. Garantindo um som digno de cinema em casa. Com o sistema operacional Android TV 9, essa TV Box tem Google Assistente integrada. E você pode dar com modo de voz, diretamente pelo controle remoto. Além disso, se você faz questão de espelhar a tela do smartphone na TV, O Mi TV Stick também pode funcionar como Chromecast. Lembrando que normalmente, ela custa em torno de 270 reais. E é uma boa opção para adquirir nessa Black Friday 2021. Mas então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que ele realmente tenha sido útil para vocês. E que possa te ajudar de alguma forma. Lembrando que o link de cada TV Box citado aqui nesse vídeo vai estar na descrição. Com os melhores preços dessa Black Friday. Por favor, não esqueça um like. Isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.